Canta aí, depois tem mais Muito obrigado, seu Raul Deixa um grande beijo no seu coração Quem gosta deve seguir, dá um gritinho bem alto aí Você que tem um sonho, segue em frente, cabeça seguida Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mera aprendiz na vida de favela Tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Peço pra Deus nunca me iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado o quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão, se é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Quer pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som e jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o estilo O contato que eu tenho é tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos sabem consumar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe pra não mais voltar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Muito obrigado a todos vocês Um grande beijo no coração de cada fã que acompanha Me seguir Sem vocês, estaria aqui Sonhar, nunca desistir É me seguir É me seguir Tchau.